Não diz isso da vida porque é difícil O Black tá enfermado Meu Deus Tá horrível Acabou até a barra O que é? O que é? O inimigo atingi O cara que ele não passa a faca O cara que ele não passa a faca Tá um covei tira aqui uma roupa e me mata que você é mali Um tiro de sniper queima-roupa teoricamente faz menos estrago que uns de nova distância. É estranho dar tiro nesse mapa porque você não está acostumado com os pixels. Não sei de onde vai vir gente. Um amigo desconnectado do seu canal. Não sei de onde vai vir gente. Não sei de onde vai vir gente. Estou acostumado de oficial. Estou perdido aqui. Mano que isso. Eu não estou dando tiro. Acostumei a jogar de alto. Não está saindo esse tiro. E aí você está fazendo tiro no mapa. E aí você está fazendo tiro no mapa. Não sei de onde vai vir você. E aí você está fazendo tiro no mapa. Um tiro no mapa. A gente está fazendo tiro no mapa. É muito difícil. Eu vou focar em você e você no cara Inicio da rodada Não tem o Raider Tem o mouse Apacou Eu nasci ali O cara te matou no buraco É Rapaz Inicio da rodada Mas não é aquele macro de coelho não Que ele já da click stop Mas aqui eu não estou te oferecendo Ah não Aquilo é para macro de obeso Vem Vem Você está querendo facilitar a sua vida Eu não estou tão gordo ainda Eu não estou tão gordo ainda Eles lançam ainda É Engordaram uns 40kg Eu uso O Galajota está atrás da caixa Eu vou sair aqui Eu morri Não vou mais Eu Eu tanquei Haha Safada O cara me chamou de safada Inicio da rodada Eu sou safada? Não enfadê-la com a sua Tem enfadê-la com a sua Tem enfadê-la com a sua não Eu roubei aqui mano Eita Eu vi a bunda dela só correndo Sei lá Não roubou de você não Eu sempre fui seu Nossa R.S. Nossa Inicio da rodada Ai Não me erra Afemali Afemali é mais difícil matar ela Que? Eu não Eu não O escopino não pegou Ah de novo Inicio da rodada Não Qual a salão do Jota? Agora começou a matar o YouTube Ah, sai fora, meu! Onde eu fui gastar essa caixa? É onde você tava! Não, é minha caixa, não o tio Ela xingou o cara! Olha o módulo lá, Jota ativada Ah, mano... Ah, não consigo acertar esses nubinhos assim, mano Olha lá! Ah, olha, tem um Tzinho atrás de você, mano Não dá pra acertar ele, não, velho Início da rodada Início da rodada Nossa, que festa é essa aqui? Nossa, que festa é essa aqui? Que é isso, cara? Matei os três Eu dei meu scope nos três Eu dei meu scope nos três Eu tava tentando saquear o Black Jogador de faca Ah, minha bunda Tô, ai Eu dei meu scope nos três ali atrás da caixa e matou tudo Kika Início da rodada Inimigo atingido Inimigo atingido Ah Início da rodada Eu vou ganhar essa merda ainda Vai ganhar merda? Vai no banheiro É, minha mãe mandou ele lá na BB pra cagar lá Vai aí Ah, mano Início da rodada Ah, sério Ah Ah Pera, eu não acerto essa femali, velho Pai, outro e outro. Você tá mirando na escada, velho. Não tava mirando na escada, não. Cuidado, o tecnoformalista apareceu e pegou em você. Ai. Toma. Ah. Já tá vindo, anel. O cara tá tentando um pouco. Tanquei. Ele vai me chamar de safada aqui. Meu Deus, ela veio do céu. É o anjo. Ué, o solo. É, faz sentido. Você literalmente caiu, eu acho. Então, então capeta. É isso. É um anjo caído. É, um anjo caído. Booster Morningstar. Booster Morningstar. Oito e meia da noite, tá cedo. Anel, você vai ganhar todos os maps que eu jogar, cara? Foi mal, mano. Eu ganhei, eu não ganhei. Vou comprar o meu jogo e o seu. Mas essa eu fiquei positiva. Não vamos jogar com esse cara, não. Foi mal. Foi só quatro, zero solo. Pois é. Só quatro que você ganhou. Agora eu vou botar o mapa. Será que eu vou botar o mapa? Beleza. Euرý é tudo no fim. Foi mal, mano. Foi mal, mano. Foi mal que euiei meia! Euostão oficialmente aqui a ser겠죠. Ai, ondera. Foi? Depois eu tinham dois dias mesmo.